Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória que vem acontecendo atualmente. Notícias exclusivas para vocês. Esse jornalista da Band falou assim, quando o Vitória é campeão, todo mundo aparece com camisa falando que é torcedor. E aí, o que vocês acharam dessa fala desse jornalista da Band? Veja aí um trechinho da fala dele e fale se vocês concordam. Tem uns incubados aí que resolveram vestir inclusive uma camisa ontem, postar videozinho com camisas de Vitória. Tem uns incubados aí que resolveram aparecer nas redes sociais, apresentador de televisão vestindo camisão de Vitória, radialista vestindo camisão de Vitória e dizem que não torcia para ninguém. Agora torce. Tá vindo para cá, eu tô ligado em você, meu pai. Os incubados resolveram aparecer. É, tá vestindo com as camisas, né negão? É, saiu do armário, né? Acabou! Saiu do armário, né? É. Entrega você, eu acabou. Ah, peraí, deixa eu dar uma borrachada nos incubados. Criar uma homem. Mão de incubado aí. Criar uma homem. Parabéns, ô esporte. E aí, vocês concordam com o que esse jornalista da Band falou? Se vocês concordam, deixe aí nos comentários. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like, compartilhe. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.